Olá e sejam bem-vindos a mais um PEN RESPOND! Estamos de volta para falar um pouquinho sobre essa rodada, sobre o que deu certo no sábado que a gente venceu e o que deu de errado no domingo que a gente não venceu. Então, eu vou começar com uma pergunta para todos. Vocês tiveram um grande jogo no sábado, mas nós tivemos uma derrota patética no sábado. O que vocês acham que foi a razão principal dessa semana? É, foi o draft que deu o flash-dub de mão com ele. Para mim, eu acho que os problemas que tivemos nessa última derrota eram o mesmo que nós tínhamos nas outras semanas. E eu concordo que o draft foi meio difícil de executar, na verdade, eu não gosto do Silas Picks, então é minha pena. Eu acho que o jogo foi meio difícil de jogar, mas, como eu disse em algumas entrevistas, nós não podemos apenas colocar o problema no draft se não fizemos o que o draft pode fazer. Então, se fizemos tudo o que o draft pode fazer e ainda perdemos, então é um problema do draft. Então, nós não fizemos isso. Então, eu não acho que é um problema do draft. Por que é Silas? Eu pensei que o Silas poderia ser melhor para os jogadores de jogo, mas nós não podíamos ter uma boa situação para lutar no meio. E é um problema do Silas também, porque nós nunca podíamos ter uma boa visão no meio. Então, sim, não foi um bom pick, na verdade. E eu pensei que poderia ser bom por causa do Amumuwu também. É, na verdade é que na hora, quando eles pegaram Tristana, a gente sabia que tinha grande chance de ser mid, e quando ela fechou o mid, a gente pensou em algumas opções, mas a gente não estava tão preparado para o pick de Tristana blind, para ser bem sincero. A gente sabia que eles podiam jogar de Tristana, mas mais como resposta, alguns picks nossos. Então, quando ele blindou, a gente não tinha respostas boas. Mas, depois do jogo que a gente conversou, a gente poderia ter feito diferente dentro de jogo e também no last pick ali no mid. Então, acho que a gente está mais confortável agora. Os fãs querem saber de você, B-Boy. Por que você não fala muito? Normalmente, B-Boy é bom no jogo, então, não seria melhor ter ele como um shotcaller e a equipe jogando para ele? Eu não sei. Eu falo muito ou não. O meu rol é... não é como... É um rol. Muito bom para controlar o jogo. Como o Carry, principalmente, ele passa muita info, né? De quando ele está forte no jogo, o que ele precisa, ou se está bom para ele fightar, onde, ou se quer esperar o flash dele, por exemplo. isso ele costuma falar bastante. Só que, realmente, dentro do LoL, principalmente atualmente, quem mais vai puxar a questão de objetivo ou o que o time quer fazer, geralmente vai ser super jungles. Ai, rapaz... Então, por isso que ele acaba lançando shortcaller que antes falaram, mas ele fala bastante até, principalmente dentro do CBLOL. Ou seja, o problema... Inclusive, Kaká, Por que não fazemos Drakes? Como, realmente? Em seis jogos, nós só tínhamos quatro Drakes. Em todas as seis jogos. O que aconteceu com a cara? Será o Dragon Slayer? A última vez que eu fiz Drakes, o cara não me mata. Acho que a maioria dos jogos, a gente estava um pouco atrás, então é difícil você pegar Drakes nessa situação. A gente jogou contra Compi de early game também, então os Drakes acabam ficando melhores para eles, então é um pouco situacional quando a gente pode pegar Drakes ou não. Acho que é mais por causa desses fatores. A gente ainda gosta de pegar Drakes, a gente dá uma praia para o Drakes, mas algumas condições do jogo não permitem, e acho que por isso que a gente está pegando um pouco o Drakes. Então, basicamente, o que ele disse em português é que nós não pegamos Drakes por causa de você. Sim. Eu acho que você deve ajudar mais em Drakes, sabe? Ele disse que o enemy top é sempre lá. Algo assim. Você tem que mover mais. Eu estou desculpando, Kaka. Amisco, ele está perguntando, para todos, mas acho que isso impacta mais danos. Você acha que esse novo patch será mais útil para nós, já que os suportes estão voltando? Sim. Já foi a pergunta. Nem vou terminar a pergunta. Ah, com certeza. Acho que ajuda a gente, né? Porque... É real ou é lenda urbana? Sente mais confortável com o tanque? Ah, sim. Eu me sinto mais confortável com o shape que eu sou mais proativo. Acho que a gente joga bem de náutra, né? Nosso time. Nosso time é forte náutra. A gente não joga muito bem de cara, mas a gente, como conjunto, eu costumo acertar muito. me sinto mais confortável com o suporte proativo do que suporte de peel, obviamente. Não que eu não consiga jogar. É uma boa alternativa, né? No jogo. É que eu tento participar mais no jogo, né? Independente se pro bem ou pro mal, eu estou sempre lá. E no b-boy, você prefere ter suporte de mage com você ou suporte de engage? Eu gosto de jogar. Sim, sim, suporte. Sim, sim, suporte. Sim, sim, sim. O homem gosta. A questão para o Jinkido. Como você acha que o Midlane vai ser de agora? Você acha que é possível escolher campeões mais primeiros mid-game, como a Kiana e a Ari? Nossa, acho que eu nunca vi a Kiana do Jinkino. Tá louco? Isso é bom. Nossa, eu vi uma vez. No mix ele deu essa ideia aí. Vai rolar ou não? Você vai ficar jogando diazir só. Que jogo feio! Eu acho que com o Midlaner quase sempre você pode jogar tudo. Depende da situação, da draft. Não é tudo. Como a Kiana, eu não acho que ele é capaz de jogar. Ou, eu não sei, Zed. Então, esses tipos de campeões são difíceis de executar no competitivo. Mas, claro, em algumas situações, mesmo que a Kiana pode ser boa se você pode ver uma situação muito boa. Como com esses AP Janglers, talvez pode funcionar. Mas, como a Ari, ou, eu não sei, Vex, Leblanc. Sempre pode funcionar. Depende mais sobre o draft, o enemy draft, e o nosso draft também. é difícil jogar o Mecanicama de Kiana. É, o time não sabe combar muito bem de Kiana. É tipo, não entra aqui. O time acaba errando o ult, errando o ult. Aí eles viram meme, porque um dia eu falei pro Kaká, lembra quando, no ano passado, o nosso time era muito bom de viego? Aí o Diquedo viram meme. Eu não tô jogando de viego. Não é o time que não é bom de viego. O Kaká que não é bom de viego. O John falou, não, a gente não jogava muito bem de viego, né? Eu olhei pra ele. A gente? Não, não. Por que não? Ele, ah, o Kaká estava se matando. Então, o Kaká que tá se matando. Não é eu de viego. A gente jogava muito. A gente entrava muito rápido. A gente não pegava reset bem. Eu faço fricos. Alex is asking, based on the past games, don't you think the game flows better if Dinkedo goes for hypercarry beats? Ah, you guys miss Korky, right? Yeah, miss Korky too. Eu prefer when Dinkedo's playing hypercarry, ou não? Only Azur. I like. I like Korky. As you guys saw, they like everything. So it's more about the draft. It's more about John Ray. What he wanna give to me, I will play, ok? I'll do it for you guys. Pro Delta. O pessoal falou que o nosso time responde estava bem quietinho, então agora tem uma pergunta especial pra você. You can see from the inside, during scrims, and from outside, as a fan, the teams matters. What is your opinion, and what do you think should be changed for more effectiveness? You are watching our training, you are watching outside too? What do you think about the team? What do you need to do? What do you think about the team? What do you need to do? For me, our team needs to improve more the simple concepts individually, so we can play like a team together. almost every game we don't have a good advantage because we don't play good in the other game or we can't do something good as a team together. We are mistaking some flaws and if we fix that, our team just grow up. We play a lot better. It's just playing better. Basically, it's just playing better. It's just playing better. It's just playing better. We just need to improve communication to fight scrimmage. Barby. No, but that's after. The first one is just playing well. If you played well, it's easier to play. People are asking like, were you crying in the last game? After the game? Yeah. Actually, a lot of people on Twitter were like saying that, half were saying that you were crying, and half were saying that you didn't cry. because you were a lot better. Did you see that picture I was looking to you like really mad? Yeah. Did you see that? Coincidentally, I was looking to you when you were like, kinda like that. And people think I was mad with you. And people think we fight. It was like, oh, Dinkedo is so mad at this guy. Yeah, the truth, I was looking to damage. So you didn't cry. Why Dinkedo makes What do you think our team needs to improve to be better? Yeah. like the main reason the first thing we need to improve. First of all, I need to improve. So I give good macro for the team. Oh, really nice. Adult. And... Second of all, our team needs to improve. You guys need to improve. And last question, again for everyone. Even though we lost on Sunday, you guys think that at least we improved this week? I felt we improved in scrims too, last week. Bivoy is laughing. I don't know if it's good or not. Of course we are not good enough still, but I think we improved. I mean, couldn't be worse, so it's better to improve than be worse than last week. so it's gonna be worse than last week. No, I think it was better than last week. I think it was better than last week. No, 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 no. So, we're going to be worse than last week. And if you're a good one, I'm going to be better to be better than last week. If it's bad, it's bad. I'm going to be worse than anyone. I'm going to be worse than anyone. I'm going to be better than this. I'm going to be better than this. And it's all right. I hope you enjoyed it. Thanks for the support of the always. And until the next time. Bye.